E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Luan, trazendo mais um vídeo. Bom, e esse vídeo é pra explicar a vocês os motivos da demora nas postagens aí do canal, né? Que eu fiquei cerca de 3 meses sem postar vídeos. Bom, o primeiro motivo foi que eu fiquei de férias durante um mês, fora, então nem dava, né, pra gravar vídeo. O segundo motivo é que meu microfone tinha dado problema, tinha quebrado, parado de funcionar, então eu resolvi comprar outro headset aí pra gravar os tutoriais pra vocês. E o terceiro motivo é meu suporte da câmera, porque eu gravo os vídeos, eu queria dar uma modificada nesse suporte, então demorei um pouco aí pra arrumar as peças necessárias pra tá modificando esse suporte. Então agora que tá tudo pronto, vou voltar com o canal como era antes. Vou tentar postar aí cerca de um vídeo por semana, e eu tô meio que sem tempo, galera, porque eu tô cursando faculdade aí na parte da noite, e fazendo um curso na parte da manhã. Então eu tenho poucas horas aí de tempo livre, né, pra tá fazendo os vídeos aí, gravando e tal. Se vocês curtirem o vídeo, peço que deixem a avaliação aí, que ajuda muito a divulgação no canal. Então fiquem aí com o sketch que eu fiz especialmente pra esse vídeo aí de explicações. Aumenta o som e aproveita o desenho. Falou, fui! Aumenta o som e aproveita o desenho. 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 Obrigado.